Música Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de sela do país. E nós preparamos muitas atrações para você. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Vamos acompanhar a 23ª Exposição Especializada de Brasília, que reuniu 180 marchadores. Destaque para a presença de mulheres e crianças. Novo sistema de atendimento online da ABCCNM começa a funcionar amanhã. Conheça os recursos de segurança para preservar os dados dos criadores e dos animais. Cavalo Funcional, Departamento de Esportes da ABCCNM, lança a prova de maniabilidade, que mostra o trabalho de manejo do peão com as habilidades naturais do marchador. Nova diretoria da ABCCNM toma posse e já começa o trabalho de fomento da raça. E veja também uma entrevista especial com o presidente reeleito Magdi Chate, que fala sobre os projetos e desafios para os próximos três anos. Essas e outras notícias você acompanha agora, no Manga Larga Marchador TV. Brasília mais uma vez foi destaque no cenário do marchador. Mais de 180 animais participaram da 23ª Exposição Especializada, que contou também com forte presença de mulheres e crianças. Elas movimentaram o Parque de Exposições da Granja do Torto e mostraram que o futuro do marchador está garantido. É a família unida em torno da raça. Na arena, pisadas fortes e um verdadeiro desfile. Aqui, o melhor do Manga Larga na capital do país. Se eles fizeram bonito na pista, na arquibancada os olhos estão atentos. Aos seis anos, Renato é um verdadeiro apaixonado por cavalos. Você gosta de cavalo? Eu gosto. Gosta por quê? É legal andar de cavalo. Você anda de cavalo muito? Anda muito a cavalo? Aham. Sempre que eu me falo andar, eu ando. E isso não é história de montador, não. Claro, com a ajudinha, lá vai o Renato. E mesmo pequenininho assim, ele já tem até charme para segurar o arreio. Uma paixão que começou cedo, em família. A culpa é do pai. Há 13 anos, Carlos decidiu ser criador de Manga Larga Machador. Sempre fui apaixonado por cavalo. Em 1998, fiz umas bares na minha casa e resolvi criar cavalo para participar de cavalgadas, em duro. E aí fui testar todas as raças e percebi que realmente o cavalo para passear, para andar, fazer cavalgada é o Manga Larga Machador. E a partir de 1998, estou criando em casa, crio alguns animais, são poucos animais, mas é um prazer maravilhoso você participar. Pela docilidade, o animal é um dos preferidos das crianças. Uma herança que não vai ficar só para o Renato, não. Aos três anos de idade, o Maurício também ensai os primeiros galópios. Criar Manga Larga Machador nessa família é diversão. Realmente, o Manga Larga Machador, o cavalo, é um prazer fora de sério. E os filhos já vão entrando nessa paixão também? Então, os dois, dia de domingo eles já sabem, é dia de andar a cavalo. A gente acorda de manhã cedo, já vai para as bares, já cada um quer pegar o seu cavalo e sair para o campo. Em dia de final de exposição especializada em Brasília, a mulherada também marcou presença de todas as idades e cada uma com seu charme. O cavalo é muito envolvente, é um animal muito bonito. E eu adoro, adoro montar, eu gosto muito de montaria. E é prazeroso, é muito prazeroso criar um cavalo. Participar da exposição também, tem que vir. Com certeza, esse aí é o mais importante, porque você vai ver o fruto que você, vai colher o fruto que você plantou. Fico assim, tensa na hora do julgamento, eu fico toda tensa. Depois tem que tomar até um relaxante muscular, porque é uma coisa, mas é muito prazeroso. Tão fascinante que Silvana, de tanto acompanhar os amigos, decidiu ser criadora. Foi através de uma amizade e um convite para participar de uma exposição, para assistir as provas. E foi imediato a paixão que nós tivemos pelo cavalo, por aquilo que ele traz e proporciona, não só a mim e ao meu esposo, mas aos meus filhos também. Muda a rodinha da família, ter um cavalo em casa, uma manga larga. Nossa, mudou pra melhor. Hoje assim nós nos sentimos completos. Uma nova geração de criadores, de botas, de acessórios, de batom. Aos nove anos, Raquel se arruma toda para montar um vício que começou há três anos. Fiz equitação, aí eu comecei a perder medo e comecei a andar. Você se sente bem hoje andando de cavalo? Sinto. O que é quando está em cima? Alegria. Este ano, o evento reuniu criadores de vários estados do país. Foram 180 animais competindo em várias categorias. Tudo foi analisado. Desde a postura, a estrutura física, até o desempenho do animal em marcha. Animais que a cada competição mostram uma melhor qualidade genética. O marchador hoje tem uma ascensão muito grande, uma melhoria muito grande, fruto dos criadores que estão investindo na genética realmente da marcha. A gente avalia os animais e a cada dia que passa, a gente percebe um ganho muito grande dos animais no país inteiro, por onde a gente joga. Aqui sai algum campeão nacional? Com certeza. Aqui tem muitos que podem brigar lá, da mesma forma que em outros lugares também a gente tem um exemplar de qualidade. Tudo isso, resultado de um esforço conjunto. Nós estamos observando uma evolução bem rápida, aproveitando as genéticas das linhagens e fazendo os acasalamentos corretos. Então, com isso aí, a gente está conseguindo alcançar um objetivo muito rapidamente. Eu acho que a evolução da raça está muito grande, muito forte. E o cavalo de sela, sem dúvida, hoje é o melhor, eu diria, talvez do mundo hoje. Para Thaís, que já foi presidente do núcleo de criadores em Brasília, o resultado é motivo de orgulho. Manga larga marchadora aqui é sinônimo de amor e de dedicação. Eu acho que hoje, e daqui para frente, o cavalo vai, só tende a melhorar. Porque antes, nós começamos, quando mudou para o cavalo cômodo, a marcha, a morfologia não estava boa. Começou com os cavalos piores e tudo. E hoje o cavalo está completo. Eu acho assim, pouco, temos ainda que crescer. E eu acho que, assim, você chega numa exposição dessa, que numa quantidade de 160, 170 animais, eu, para ser sincera, não vi um cavalo ruim aqui dentro. Na categoria Campeã das Campeãs, a égua Monarquia do Morro Chique foi a vitoriosa. Em Brasília, ficou com o título de Campeã dos Campeões, com Taj Mahal da Lenda do Aras e Avexamá. Durante o encontro, representantes das associações de criadores de manga larga machador no Triângulo Mineiro, Brasília e Goiás, assinaram uma parceria para maior integração e participação dos associados nas três regiões. Sempre houve uma cooperação, uma colaboração muito grande entre criadores do Triângulo Mineiro, de Brasília e de Goiás. Agora nós estamos formalizando essa relação, que sempre foi muito boa. E com benefícios, tanto para os núcleos, quanto para os criadores. Porque haverá desconto, por exemplo, nas inscrições para as exposições especializadas, Copas de Marcha. E eu acho que esse convênio vai incentivar também a que criadores de uma região prestigiem os eventos das outras regiões. Isso faz realmente aumentar o número de participantes das exposições, dos campeonatos, das Copas de Marcha também. Isso é para a evolução também, é que a gente pensa, nós estamos pensando no futuro, para que cada vez mais haja essa festa como vocês estão vendo. Uma festa cada vez mais cheia, cada vez mais repleta de animais, bem como da união, da congregação dos expositores, dos criadores. O documento garante também custos mais baixos para o criador associado que quiser participar de competições nesses três estados. O que nós estabelecemos nesse convênio é que o associado de Brasília ou de qualquer uma das associações, ele pode participar dos eventos das outras associações ou núcleos como se associado fosse dessas outras. E, portanto, tendo um preço diferenciado. E essa vantagem, vamos dizer assim, é recíproca. A gente tem uma visão muito clara que a união faz a força. Tudo isso para que cenas como esta possam acontecer. Animais de cavaleiros unidos. E que o futuro dessa raça esteja nos sonhos de quem ainda não consegue colocar o pé na cerca. E uma informação importante. Somente animais chipados poderão participar da 30ª Exposição Nacional em Belo Horizonte entre os dias 13 e 23 de julho. Por isso, não perca tempo e providencie logo a colocação do equipamento. Não deixe seu marchador campeão fora do principal evento da raça. E atenção para os próximos eventos e exposições especializadas do cavalo manga larga marchador. A primeira exposição regional de formiga, Minas Gerais, vai ser realizada entre os dias 27 e 30 de abril. Também entre os dias 27 e 30, o destaque é a nona exposição especializada de Betim, Minas Gerais. Ainda entre os dias 27 e 30 de abril, a cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, recebe a 26ª Exposição Estadual da Raça. O 4º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada e a 1ª Exposição Especializada de Parnamirim, Rio Grande do Norte, vão ser realizados em Natal, entre os dias 28 e 30 de abril. A 9ª Exposição Especializada de Montes Claros, Minas Gerais, vai acontecer entre os dias 28 de abril e 1º de maio. Também entre os dias 28 e 1º, o destaque é a 2ª Exposição Especializada de Planalto, Bahia. A cidade de Paracatu, Minas Gerais, recebe a 6ª Exposição Especializada da Raça, entre os dias 28 de abril e 1º de maio. Em Fortaleza, o Núcleo Cearense de Criadores promove um campeonato de provas funcionais no dia 30 de abril. Também no dia 30, o destaque é a 2ª Copa de Marcha de Queluz, São Paulo. A terceira etapa do Campeonato de Tintenem de Montes Claros acontece no dia 1º de maio. A realização é do Núcleo de Criadores do Norte de Minas. A cavalgada Caminho das Tropas acontece em São Luís do Puranã, Paraná, entre os dias 6 e 8 de maio. O evento faz parte do projeto Caminhos Gerais. E depois do intervalo, vamos conhecer a nova modalidade esportiva da raça, a prova de maneabilidade. Não saia daí, a gente volta já já. Com apenas um ano na criação do cavalo Manga Larga Marchador, o Aras Enseada vem se destacando nacionalmente como um celeiro de grandes campeões. Desenvolvendo uma seleção que visa destacar animais de excelência, onde a beleza, a marcha e a comodidade são as principais características atribuídas aos seus produtos. Com dedicação e muito trabalho, o Aras Enseada contribui de uma forma expressiva na criação do melhor cavalo de sela do Brasil. Aras Enseada, onde beleza, comodidade e andamento andam juntos. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy, com a inclusão de óleo de arroz, é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Todas as características de um verdadeiro campeão podem ser vistas neste exemplar de rara beleza, chamado místico elfado. Maravilha, marcha, funcionalidade e comodidade. Um granhão forte, bem estruturado, de uma docilidade que só podemos encontrar no verdadeiro cavalo manga larga marchador. Místico elfado, sinônimo de qualidade do aras elfado. Comodidade, docilidade e rusticidade. Essas são algumas das principais características da raça. O andamento marchado proporciona uma série de vantagens para o cavaleiro, no lazer ou no dia a dia da fazenda. E para mostrar que, além de tudo isso, o marchador é versátil e funcional, a ABCCMM desenvolveu a prova de maniabilidade. Uma parceria entre o manejo do peão e as habilidades naturais do cavalo. Vamos conhecer! Em vários lugares do país, nosso cavalo tem mostrado sua funcionalidade. Só no ano passado, foram mais de 30 eventos voltados ao esporte. 503 animais inscritos durante a exposição nacional e 650 conjuntos ranqueados na ABCCMM. São números que provam o gosto pela prática esportiva no manga larga marchador. Para este ano, a expectativa é ainda maior. Só no primeiro semestre, já foram cerca de 50 provas. E para a 30ª exposição nacional, o Departamento de Esportes espera atingir 700 inscrições. Neste ano, uma inovação. A prova de maniabilidade. Durante o primeiro Eco e Excelência do Aras Cartagena em São Roque, São Paulo, a ABCCMM apresentou a novidade. Ainda em fase de teste, a nova competição se parece com a prova marchador ideal. Porém, as figuras de pista são diferentes. Por exemplo, o recuo é de 3 por 3 metros e tem formato em L. Depois as balizas. Salto duplo antes dos 3 tambores. Logo em seguida, a estação técnica, que consiste em um alto, onde o cavalo não pode se mover e o cavaleiro tem que pegar um copo cheio de água. E um pequeno detalhe, a mão esquerda não solta a rédea e a direita pega o copo e o transporta até a outra base, que no caso, é uma mesa. Ah, sem deixar que o conteúdo derrame. Logo em seguida, mais um salto. Fazer um 8 em 2 tambores a galope. E para finalizar, o conjunto deverá fazer uma transição decrescente para a marcha e entrar no redio, que nada mais é do que um corredor de 1,5m de largura em formato circular, onde o cavalo deve manter a toada de marcha sem tocar nas linhas demarcadas no chão. Feito todas estas etapas, o conjunto poderá levar o melhor lugar no formato de tempo ideal ou por velocidade. Lembrando ainda que qualquer falta acrescenta as penalidades em formato de segundos no tempo do percurso. Esta é mais uma iniciativa da ABCC-MM para incentivar a prática do esporte. A prova de maniabilidade vai exigir muito treinamento e principalmente atenção de todo o conjunto. E vendo o andamento das provas do marchador ideal, a capacidade do nosso cavalo. E fomos desenhando provas que representam obstáculos em fazenda. Que é normal que o cavalo que trabalha em uma fazenda faça uma prova demonstrando efetivamente o que ele faz no dia todo. Isso veio, foi desenhado, nós pensamos agora no final do ano, terminamos os desenhos, viemos até fevereiro, não fizemos nem testes, não deu tempo de fazer. E aproveitamos este evento aqui, da Eco Excelência, do Ivo Lodo, que realmente foi um espetáculo. E deu para mostrar cavalos que nunca fizeram esta prova. E o regulamento principal desta prova aqui é o seguinte, só vão poder participar desta prova os animais que tenham sido classificados em marcha. E os árbitros?